Direção Solidariedade Social no Inclusão identifica a comunidade rejuída Atosia Sanulo e a município Manufarri enfrenta problema social. Segunda-feira é a diretora de solidariedade social no Inclusão do município Manufarri, Elali Maria de Jesus Atetem. Manufarri é uma rejuída Atosia Sanulo que enfrenta problema social. O Centro Social no Inclusão do município Manufarri é um levantamento do banco de dados de direita para a aldeia de suco de Sira. A gente tem que ter problema de bem-estar social e a suco com a aldeia para a comunidade de Sira-Hira que enfrenta Sira-Nia-Morris. Em primeira, o posto administrativo Alas, total, e tem que ter beneficiado Sira-Nia-Morris e enfrenta problema social, total, e tem que ter beneficiado Sira-Nia-Morris e o município Manufarri é um levantamento do município Manufarri, dar antes de desaceleramento, apelo a batordar o local, ato identifica problema social que a comunidade enfrenta, relata benção relevante ou de busca solução. Profund dormitorio Alas, total, e tem que ter encontro com a com a aldeia de suco de Sira-Nia-Morris e o município Manufarri é um levantamento do município Manufarri, Estou no Racing Heart. O Siman Fahe, Mariano Martins, RTTLE.